Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícias, novidades, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? E já que estamos falando sobre o mercado europeu, mercado exterior, eu quero trazer informações sobre Caio Eduardo. Caio Eduardo é um cria das categorias de base do Vasco da Gama de apenas 18 anos, uma grande promessa da base vascaína que inclusive, mesmo sendo tão jovem, já atuou pela equipe profissional, foi responsável pelo gol do título contra o Bahia pela Copa do Brasil e o Vasco vai perder o atleta no dia 10 de julho desse ano. Vai perder simplesmente de maneira gratuita, de graça, sem receber nada, porque a diretoria não chegou a um acordo com o representante do Caio Eduardo. Essa foi a informação que a gente teve ontem através do GE. O GE trouxe mais notícias sobre essa situação da saída do Caio Eduardo, que preocupa de fato o torcedor, que é um cria das categorias de base do Vasco da Gama. E a informação que o GE passou é que o grande responsável pela saída do Caio Eduardo é o ex-diretor executivo do clube, Alexandre Passaro. Pela informação passada, é que ele teria sido responsável pela renovação contratual do Caio Eduardo lá no ano passado, em 2021. Ele não teve uma postura considerada correta, tanto pelo jogador, quanto também pelos seus familiares e os seus representantes. Então, com isso, depois das conversas que o Estádio, no caso, tanto o Caio Eduardo quanto os seus representantes tiveram com o Alexandre Passaro, depois desse momento, o Caio Eduardo não quis mais renovar com o Vasco da Gama. O Brasil, inclusive, esse ano tentou ainda buscar a renovação contratual do atleta, porque é uma grande promessa, mas o Caio Eduardo já tinha colocado na cabeça que não gostaria mais de permanecer no Vasco e já não queria mais renovar o seu compromisso. Com relação ao futuro, deverá estar indo ao NK Locomotiva Zagreb, da Croácia, que ofereceu ao atleta um vínculo contratual de quatro anos até o final de 2026. Ele já pode ensinar no pré-contrato, ainda não assinou, está com bastante cautela com relação ao seu futuro, vai estudar para dar esses próximos passos de uma maneira mais tranquila. Mas o certo é, esses próximos passos do atleta não será no Vasco da Gama, a notícia que de fato chateia é o Vasco perdendo uma grande promessa que viveu durante anos dentro do clube de graça, saindo porque não vai renovar. Deixa clara aí a sua opinião nos comentários de que você acha sobre isso, né? E realmente, quem é o grande culpado de toda essa situação? Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses, aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente. É muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5,00 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. Se for R$5,00, R$10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu? Grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!